E pra dançar você não precisa de um centavo Vem arrochar com a Renata e o Gustavo É só mexer que pra dançar você não paga Vamos curtir a noite inteira na balada Tava em casa procurando o que fazer Queria farrear, curtir e me mexer Liguei pra uns amigos que estavam à toa Vamos sair, quero dançar a noite toda Foi quando eu me dei conta que esse mês eu tava apertada Mas eu vou sair mesmo assim que pra roxar não paga nada E pra dançar você não precisa de um centavo Vem arrochar com a Renata e o Gustavo É só mexer que pra dançar você não paga Vamos curtir a noite inteira na balada E pra dançar você não precisa de um centavo Vem arrochar com a Renata e o Gustavo É só mexer que pra dançar você não paga Vamos curtir a noite inteira na balada Foi quando eu me dei conta que esse mês eu tava apertada Mas eu vou sair mesmo assim que pra roxar não paga nada E pra dançar você não precisa de um centavo Vem arrochar com a Renata e o Gustavo É só mexer que pra dançar você não paga Vamos curtir a noite inteira na balada E pra dançar você não precisa de um centavo Vem arrochar com a Renata e o Gustavo É só mexer que pra dançar você não paga Vamos curtir a noite inteira na balada E pra dançar você não precisa de um centavo Vem arrochar com a Renata e o Gustavo Vem arrochar com a Renata e o Gustavo